gente vou mostrar para vocês como é que se faz a armadilha né é para pegar bicho é para pegar animais animais engradados tá vendo aqui ó tá vendo aqui esse aqui é o fio né eu tô furando o botão do 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 fio do litro litro pet aí aí tá vendo aqui aí que você coloca um litro aqui esse furar a bunda do litro a boca está furada em coloca aqui ó o gambá vem aqui ó vem aqui para ir para o mato caçar pegar algum bicho algum bicho coisa é aí ele passa em cima do litro e roda aqui e cai no chão aí o cachorro pega ele tá e é muito gambá aqui ó aqui só que tem um dois três quatro fio então como é que se faz a armadilha vou mostrar para vocês aqui ó vou acabar de cortar aqui ó ó vou cortar essas gaias que tá pendendo tá tá aqui ó ó o gambá vem também de lá aqui tá vendo vem de lá vem pula nessa gai aqui pula nessa gai aqui pula em cima da casa aí como é que você faz aí ó tá vendo aqui ó ó acho que acabei de furar agora ó ó furadeira aqui a ver furadeira aqui ver aqui furadeira ó furadeira vendo broca né broca três oitavos mas só que vai furar mais grosso claro para ficar caber o fio que aí fio fino aqui ó tá furado você pode ver aqui ó aí que vai acontecer ele pega vou mostrar para vocês direitinho tá aqui ó tá vendo aqui aí você pega um litro pet né você pega um litro pet claro que vai tirar a boca dele você vai tirar aqui o amadilha de litro pet você vai furar aqui que você quer furar três oitavas vai furar mais grosso né vai furar pelo menos de meia polegada a três quartos aqui ó ó furar aqui né ó furar aqui aí o fio você desimenda o fio passa aqui dentro aqui ó passa aqui dentro aqui aí quando o gambá vai vir pelo fio vai tá sorridente ó vou papar um frango vou papar um frango vou papar um passarinho vou papar um bicho aqui ó aí ele sobe aqui ó ao subir aqui esse aqui faz aí o cachorro é tô falando a verdade mesmo ela chama assim amadilha de litro pet para pegar animais sabe meu velho faz amadilha de litro pet para pegar animais sim vou fazer vou fazer fica tranquilo vou fazer